Sonora com o Daniel, volando para o ABC. Daniel, jogo difícil lá em Monsonor, muito calor, campo ruim, mas a equipe conseguiu fazer o resultado que era necessário, que era a vitória. Então, a gente já esperava que seria um jogo muito difícil, tem todo o fator do campo, o calor, tem também o motivo do resultado aqui do primeiro jogo contra eles. A gente tinha certeza que eles iam feridos para o outro jogo, então não foi nada diferente do que a gente já esperava. E acima, assim, o nosso desempenho não foi o melhor, mas é importante a gente conseguir vencer os jogos assim também. Queria que você falasse também, Daniel, dessa minutagem que você vem tendo nesses últimos jogos. Está sendo importante, principalmente para o seu desenvolvimento junto à equipe? Claro, acho que todo jogador trabalha para ter essa boa minutagem, porque quanto mais a gente vai jogando, mais ritmo de jogo a gente consegue ter e desempenhar melhor. Inclusive, no jogo aqui em casa você conseguiu fazer gol antes da equipe, fala um pouquinho desse momento. Não, claro, quando a gente faz gol a gente fica muito contente, ainda mais pelo momento do jogo que era, a gente estava perdendo o jogo, o time deles estava bem na partida. Aí eu pude fazer o gol e assim abri o caminho para a gente conseguir a virada. O Daniel, você teve, quando na sua chegada, o problema no pé que acabou te atrapalhando um pouco, esse problema já está 100% resolvido, você não sente mais dores. Hoje, se o professor precisar de você para uma sequência, ele se está à disposição? Dentro do possível, a gente vem trabalhando bem junto com o departamento médico, a preparação física para poder zerar essa dor. Claro que o atleta de alto rendimento sempre tem algum tipo de dor, mas não é isso que vai tirar a gente de um treino, vai tirar a gente de um jogo. Então, dentro do possível, a gente vai estar participando de tudo aí que conseguir. O Daniel, ontem a vitória foi de fundamental importância para você já encaminhar essa classificação para a fase seguinte. Obviamente que o jogo contra o Globo é aquele que pode realmente sacramentar a preparação para essa partida, como é que vem sendo já. Obviamente que hoje foi só apenas o primeiro trabalho depois do jogo de ontem. Não, está vindo dentro do planejado. A gente está com essa meta aí de o quanto antes conseguir a classificação e pontuar o máximo possível, porque a gente sabe que lá na frente faz diferença na gente poder decidir uma decisão em casa. Pegando o gosto dessa pergunta, não só se aprimentar a classificação no campeonato estadual, mas também ajudar nas próximas competições, né? Vocês também estão participando da Copa do Nordeste, vai ter dois jogos seguidos em casa, vai ter um gol. Na sequência vai ter Jogos Fortaleza voltando aí para a Copa do Nordeste. Então, é importante pontuar em casa, principalmente. É, é importante pontuar e, acima de tudo, quanto antes a gente classificar no estadual é melhor, né? E também, cada vitória que a gente tem, a gente vai tendo mais confiança para poder ter bons resultados. Agora, Daria, como é que vocês fazem, né? Para fazer com que a partida do Fortaleza no sábado não atrapalhe tanto a preparação de vocês para o jogo da quarta-feira contra o Globo, né? O ABC em tese precisa ir de só mais um ponto no estadual, até um empate aqui quarta-feira já garantido matematicamente na próxima fase. E no sábado tem esse jogo importante. Como é que vocês fazem para não atrapalhar, né? A ansiedade para um jogo maior do Fortaleza para não prejudicar essa preparação do Globo? É claro que a gente pensa no jogo do Fortaleza, mas, acima de tudo, somos profissionais, né? Então, amanhã é concluir a preparação para o jogo e fazer o que tem que fazer na quarta-feira contra o Globo. Encaminhar essa classificação aí para, assim, depois disso, pensar no Fortaleza. Falando da Copa do Nordeste, né? O Daniel, o ABC foi derrotado na partida de estreia contra o Sport e agora enfrenta um Fortaleza, né? Nesse início, o ABC tem tido esses confrontos um pouco mais pesados, né? De equipes que estão ali num nível semelhante ao do ABC hoje, né? Que é a Série B e agora o Fortaleza, que é nível Série A. Há uma preparação diferente para um jogo como esse? De repente, o jogador já pensa como é que se deve comportar, até porque do outro lado sabe que tem uma equipe muito qualificada. Tem um jeito diferente de se preparar para um jogo como esse? Olha, a verdade é que, independente do adversário, a gente tem que se preparar 100%. Qualquer jogo, se você entrar devagar, você sabe que vai ter dificuldade. É claro que, pô, se enfrenta o Sport, se enfrenta o Fortaleza, a gente sabe que é um nível acima. Mas, independente disso, a preparação tem que ser sempre a mesma.